E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma vez no canal maravilhoso e nesse vídeo aqui mais um vídeo de Borderlands 3 Pra você que comprou o jogo agora e está em dúvida em qual personagem escolher, meu Deus, qual personagem escolher, meu Deus, o que eu vou fazer agora? É isso aí, nesse vídeo aqui vamos falar um pouquinho da Mose e você vai decidir qual personagem você vai escolher pra mergulhar de cabeça no mundo louco de armas malucas e humor negro de Borderlands 3 Bom, primeiramente vamos começar falando da skill principal da Mose, a skill principal da Mose é o Urso de Ferro, vamos dar uma demonstrada aqui no Urso de Ferro Esse robôzão gigante que sai atirando que nem louco aqui, granadas, mísseis e dá pra você colocar minigun também, dá pra você colocar fogo, dá pra você colocar dano corpo a corpo nele também E vamos falar um pouquinho Bom, e também tem esse escudão aqui, quando você sai dele ele fica em pé, dependendo da sua árvore de skill, né, já eu mostro Bom, as skills principais basicamente mudam só a arma do bicho, por exemplo, essa aqui adiciona um canhão de raio que tira o escudo do inimigo E você pode bufar ele depois também Essa aqui adiciona duas miniguns, ou uma só, você pode pôr uma skill em cada mão, tá? Então você pode pôr uma arma de raio e uma minigun, por exemplo E aqui também adiciona granadas, lançadores de granadas pra você explodir os seus inimigos Vamos começar falando da árvore verde, que eu acho uma das árvores mais interessantes da Mose Bom, basicamente a árvore verde ela se baseia em dar munição infinita pra Mose Vocês vão entender Bom, essa primeira habilidade, ocasionalmente os tiros de Mose e do Urso de Ferro causam dano incendiário adicional e não consomem munição Dano incendiário extra 2.25% Você pôr no máximo, fica uma quantia, porcentagem legal Um disparo a cada 8, quando não dá no máximo é um disparo a cada 3, se não me engano Essa aqui adiciona uma torreta nas costas do bicho, que ele vai atirando pra trás também e também pra frente Essa habilidade aqui da Mose é o seguinte Conforme você coloca armas da mesma marca, ela aumenta o pente do fabricante, sacou? Se você coloca 4 armas da Torg, ela vai aumentar o pente da arma da Torg, sacou? É basicamente isso Bom, essa aqui faz, toda vez que você realiza um acerto crítico, faz com que a Mose regenere a munição Isso aqui é legal, vai fazer você ficar com bastante munição por bastante tempo Aumenta o dano incendiário da Mose e do Urso de Ferro Essa aqui que faz com que em movimento o Manusei e a velocidade de troca de armas aumentam Da onde você consegue trocar de arma mais rápido, principalmente que a Mose é interessante você usar isso Porque tem builds que, principalmente de dano explosivo, que você vai precisar ficar trocando de arma toda hora Bom, tem essa aqui também, Mose ganha a maior cadência de tiro, dano crítico e o Urso de Ferro ganha aumento de dano do pilone O pilone é essas duas armas que ele usa, tá? Isso aqui é bom, aumenta 20% do dano crítico e a da cadência em 15% Essa habilidade aqui, ela faz com que a Mose consiga correr e atirar ao mesmo tempo Por exemplo, eu tô correndo aqui e a arma não fica naquela posição meio recuada pra que você não pode atirar Você tem que meio que dar uma paradinha, andar pra atirar, aqui você pode correr e atirar com a Mose É uma habilidade legal, eu acho divertido jogar com isso Bom, essa aqui aumenta o pente da Mosei, aumenta em 35% pra você ter o pente bem grande Então com o bando com essa aqui você vai ter uma munição legal, sua munição vai demorar muito pra acabar Principalmente com armas que tem munição, já tem um pente alto, né? Essa aqui faz com que você equipar duas armas do mesmo tipo no Urso de Ferro, faz com que o dano da arma do Urso de Ferro aumente E essa aqui é legal também, essa aqui é uma das mais legais Mosei ganha munição infinita por alguns segundos ao sair do Urso de Ferro Então toda vez que você ativar o Urso de Ferro e sair dele, como eu fiz ali Você vai ter munição infinita por 5 segundos E você vai combar com a regeneração de munição no acerto crítico, ou seja, você vai ter bastante munição Essa aqui, o dano de arma da Mosei aumenta à medida que seu pente é esvaziado Quanto menor a munição restante, maior o aumento Então, mais uma vez, combando com a munição infinita Porque conforme você atira com uma arma com pente alto Vai acabando, conforme vai acabando, vai aumentando o dano da arma em até 12% E se a arma for da FDA FDA, eu tava em dúvida até então pra que arma que era Era a arma da Cove, da nova marca aqui do Borderlands Que seria a Bandit do Borderlands 2 Aqui a Cove chama FDA Não sei porque que tá FDA, podia ser Cove E ela recebe dano de arma enquanto o aquecimento da arma aumenta, né? Isso aqui é legal Porque as armas da Cove, elas não tem pente Então elas vão aquecendo muito rápido Mosei ganha constantemente regeneração de munição Quando sua arma está equipada Então, ou seja, você vai atirando e a cada 5% de munição recarregando por segundo Se você ficar parado um pouco sem atirar, correndo dos bichos Sua munição já vai ter recarregado de novo O que é super interessante E vai deixar você com pente, basicamente com munição infinita Essa árvore aqui Basicamente, não tudo, mas tudo bem Bom, as habilidades extras que buffam a minigun São o seguinte Você causa mais dano à medida que o calor da minigun aumenta Você atira projéteis glaciais Você dispara projéteis explosivos com a minigun agora Essa aqui faz com que Em vez da minigun você equipe um lança-chamas Um lança-chamas legal Você muda de arma também, ó Tá vendo? Lança-chamas ali Essa vai... Opa, desculpa Essa aqui faz com que a drenagem do combustível Ao você usar a salamandra aqui Que é esse lança-chamas Seja diminuída E tenha velocidade de movimento aumentada Após causar dano no inimigo Então você consegue correr mais com o urso de ferro Agora você também pode colocar dano corrosivo Nela, é bem legal Você pode adicionar dano corrosivo na salamandra também E você pode adicionar três rajadas de projetos de drenagem do combustível aumentada A primeira delas Deixa uma grande área de dano incendiário Então ela deixa meio que uma área no chão ali Dando dano incendiário nos inimigos, entendeu? Bom, falando da árvore verde Vamos falar da árvore azul Essa aqui chama carregador sem fundo Vamos falar da árvore azul A árvore azul, ela é a demolidora Essa aqui é uma árvore baseada no dano explosivo E o dano em área que você causa nos inimigos Por exemplo Sempre que Mose causa dano em área Ela causa dano incendiário extra Então, ou seja Quando você causa dano em área Eu acho que foi bem específico Que eu preciso explicar, né? Ok, vamos pra próxima O urso de ferro também Usa menos combustível Então você pode usar ele por mais tempo, tá? E você pode usar ele pra matar mais inimigos e etc Ou bufar ele também Bom, essa aqui faz com que quando você matar inimigos Você reduz o tempo de recarga do urso de ferro Essa habilidade aqui aumenta a blindagem O combustível máximo e o dano do urso de ferro Essa aqui Todo dano em área Causado pela Mose Tem a chance de dobrar de tamanho Sacou? Por exemplo Você dá um dano em área Ele tem a chance de dar outro dano em área Na mesma bala Então é muito legal isso aqui Pra você que vai usar uma build explosiva A chance é bem baixa É 9% Aqui no com 3 E no máximo é 24 Se eu não me engano Se eu não me engano Eu acho que é um pouco menos Essa aqui É uma das habilidades mais legais da Mose Sempre que Mose causa dano em área Ela tem uma chance de adicionar munição ao seu carregador Da sua arma equipada Com uma chance menor de devolver uma granada Ou seja Você combando isso com isso aqui Você consegue ter munição infinita de bazuca Por exemplo Principalmente combando com a árvore Com a árvore explosiva Você vai ficar atirando bazuca Aí acabou a bala da bazuca Não regenerou minha munição Você faz o que? Você entra no urso de ferro Sai dele Tem a munição infinita por 5 segundos E vai atirando E vai recuperando munição Esse chance de 10% É bem alto Acredite ou não Com o dano explosivo Principalmente com a bazuca certa Eu vou mostrar a bazuca Que eu uso já já Essa aqui faz com que o urso Ao você sair dele Ele fica com uma torreta no chão Ali parado Atirando nos inimigos Opa Mudei sem querer isso aqui Droga, droga Atirando nos inimigos E te dando um suporte ali E depois que acaba o tempo Ele dá um encontrão no inimigo Ele dá uma explosão legal nele No inimigo Essa aqui faz com que a Mose Tenha chance Tenha dano crítico com a granada Chance de dano crítico com a granada Ou seja Aumenta bastante o dano da granada E faz com que a granada Deu um dano legal No inimigo Isso aqui foi nerfado Era mais alto Mas agora Tá ok Não tá tão apelão Mas tá Tá bom ainda Mas não tá bom Bom Essa habilidade aqui Faz com que a Mose Regenere munição Regenere vida Com Quando ela ataca a granada Com o dano da granada Faz com que a Mose Regenere vida No máximo dá 20% De regeneração 20 ou 28 Acho que é 20 Isso aqui é legal Mas não é tão eficaz Quanto parece não Ela tem A Mose é uma personagem Que tem pouca regeneração De vida É mais ou menos Essa regeneração Isso aqui aumenta A quantidade de granada Nenhum segredo Isso aqui Quando você causa dano em área Diminui o tempo de recarga Do urso de ferro Isso aqui faz com que Você tá no chão caído E você pode atirar Você pode atacar uma granada E essa aqui faz com que Toda vez que a Mose Causa um dano de arma Há uma chance de explosão Secundária Concentrada no alvo Então ela basicamente Usando qualquer arma Que não tenha explosão Ela pode causar Outra explosão Com 75% de dano na arma Se você tiver Usando uma arma de explosão Além do dano de explosão Você vai dar outro dano de explosão Junto com outro dano de explosão Então você vai dar Muita explosão Vai explodir tudo Bom e os buffs Das armas do urso de ferro Elas que tacam granada Elas acertam Acertos direto com a V35 Que essas granadinhas Dão mais dano Granadas de singularidade Você pode adicionar Que elas puxam o inimigo Para o centro da granada Não é tão eficaz Quanto parece Tá bom Eu testei isso aqui Não é muito eficaz Não puxa tanto os inimigos Assim para a perda da granada Mas ajuda um pouquinho Essa aqui Faz com que Você solte Bastante rajadas de granadas Você solte uma rajada Uma caralhada de granada Aqui Acho que tá até Para mostrar isso aqui Por enquanto Ó Essa aqui lança foguetes Com a arma Começa a lançar foguetes Em vez de granadas Faz com que O foguete Vire foguetes Perseguidores Mísseis teleguiados Essa aqui Causa dano reduzido Mas dispara Mais foguetes Ela dá menos dano Mas Passou uma moto aqui Desculpa Ela causa dano Dispara mais foguetes Só que causa menos dano Como eu já falei E essa aqui Causa uma explosão Nuclear ali Que não dá tanto dano Assim Apesar de dar 380% ali Tipo Ela solta uma Mini ogiva nuclear Eu vou mostrar Essa aqui Não dá pra mostrar ainda Porque tá recarregando Quando recarregar Eu mostro alguma coisa Beleza Eu falei Ah já falei Vamos falar da árvore Árvore vermelha Que também é uma árvore legal As árvores da Mose Todas são muito boas Bom Por exemplo Essa aqui Toda vez que você Recarrega o pente Da sua arma Vida atual Ah tá Toda vez que você Recarrega o pente Da sua arma Você ganha um bônus Incendiário Pro dano da arma Causado Só que ela remove Um pouquinho da sua vida E esse bônus Incendiário É bem altinho Dá pra combar legal Isso aqui faz com que Cria aquele escudo De energia Que eu tava mostrando No começo Lá no urso Quando você sai dele Ou quando você Tá dentro dele E parte da vida Do urso Vai pro escudo Então você leva Menos dano Obviamente Essa habilidade Quando o escudo Da Mose Está cheio Ganha redução de dano E maior dano de arma Mas não dá pra manter Sempre o escudo cheio Essa árvore aqui Ela aumenta bastante O seu escudo Isso aqui É técnica de alimentação Ao matar o inimigo Ganha Afogando-se no metal Que dá 20% De dano de arma Por acúmulo Pode acumular Até 3 Então dá 60% De dano de arma Quando você mata 3 inimigos No máximo Da duração Da afogação De metal E etc E cadência de tiro Ela diminui Conforme Você tá com A afogação Do metal Aqui Porque Pra não ficar Muito apelão Enfim Essa aqui Quando você Tá no máximo Ela reserva Ela tira a sua vida A sua barra de vida Vermelha E transforma em escudo Ou seja Se você tá com isso aqui No máximo Vai ficar com Com 100% Se você tiver Algum mod Que aumenta um ponto Ali Vai ficar com 100% Vai tirar a sua vida E vai aumentar O seu escudo No máximo Vai dobrar O seu escudo Praticamente Essa aqui Faz com que O seu escudo Aumente ainda mais E dá resistência A dano elétrico Para os inimigos Que tem dano elétrico Não tirarem O seu escudo Rápido Realizar um acerto crítico Dá dano incendiário Extra Ou seja Toda vez que acertar Um acerto crítico Não tem segredo Não precisa estar explicando Entrar no urso de ferro Faz com que os escudos Da Mose Recarreguem imediatamente Ou seja Você tá lá lutando Tá, perdeu o escudo Entrou no urso Recarregou o escudo Saiu Tá pronto Novinho Pra batalha de novo Não é tão eficaz Quanto parece Mas é interessante Diminui atraso Na recuperação Do escudo da Mose Pra ela poder Recuperar mais rápido Essa habilidade aqui Dessa árvore É uma das mais interessantes O dano da arma Da Mose aumenta Quanto menos vida Ela tem Tem uma relíquia Nesse jogo Que diminui a vida Do personagem Pra 1 E aumenta o escudo Em 100% Ou seja Você vai ter esse dano Esse bônus de dano No máximo Fica 80 No máximo Sem nenhum Bônus de atributo Que aumenta A capacidade Da habilidade Fica com Em média 64% 72% Por aí Com o atributo Fica 80 e poucos Por cento E você vai ficar Com esse bônus Sempre andando com você Então você não precisa Ficar bufando nada E é muito legal isso aqui Seu escudo vai estar alto Bom Tecnia de eliminação Por matar o inimigo Mose ganha um acúmulo De doutrina De falange Para cada acúmulo De doutrina Vai ganhando dano de arma E vai ganhando Máximo de escudo E conforme você vai Matando o inimigo Você vai ganhando mais escudo E mais dano de arma E etc Eu acho que isso aqui Não tem limite Deixa eu dar uma olhadinha É Não tem limite Se não me engano Sempre que Mose Causa uma eliminação crítica Seu escudo Começa a recarregar Imediatamente Aquele negócio Matou um cara Com dano crítico Seu escudo Começa a recarregar Sem segredo Não sei porque Eu estou explicando Esse é uma habilidade Especial daqui Quando o escudo Da Mose Estiver completamente Esgotado Ele instantaneamente Restaura uma porção Do seu escudo E seu dano de arma É aumentado Por um curto período Essa técnica Só pode ser ativada Depois do escudo Da Mose Ter ele ser recarregado Completamente Bom Ela aumenta seu dano Você perde o escudo Você ganha ele de novo Então tem uma regeneração legal Mas Mais uma vez Não é tão eficaz Quanto parece Porque você perde o escudo E muitas vezes Eu morri E o escudo não recuperou Mas tudo bem Não sei se não está funcionando Se está bugado Isso aqui Não funciona direito Essa habilidade aqui não Caso você for usar Bom E nas habilidades especiais Do Das armas Você Atira Dos canhões de elétricos E você pode Mudar para canhões Eletromagnéticos De fogo Agora você pode Atirar canhões de fogo Você pode Ganhar Um Aumentar o dano Do seu canhão Eletromagnético Você pode Aumentar ele bastante Ele fica com um dano Bem alto agora Mas só que agora Ele atinge os inimigos Em cadeia Ou seja Ele vai grudando Em inimigos Assim O dano elétrico E vai tirando Escudo de todo mundo Que está juntinho Agora Essa habilidade aqui Faz com que você Dispara Um projeto especial Que causa dano reduzido E explode por um curto período Não é tão legal Essa habilidade Porque O dano é 50% menor Agora Isso aqui Muda completamente O seu jogo Isso aqui Faz com que O robô Pega duas luvas De box Assim Sai puxando Os inimigos Com dano elemental E vai puxando Ele com uma corrente E puxa para perto de você Para você dar soco No inimigo Tem um daninho legal Mas não é tão eficaz Essa habilidade aqui Agora o punho Lança para frente E segura os inimigos De uma distância muito maior Causando dano elétrico E puxando os Para o urso de ferro Ele fica puxando os inimigos Para perto Com essa habilidade E também Essa aqui Faz com que ele Dê soquinhos rápidos Aqui Eu queria poder mostrar Mas só que a habilidade Está recarregando Eu vou mostrar já já Enquanto eu vou falar Da Mose Bom Falando de todas As habilidades Da Mose Aqui agora A gente vai falar Da Mose Para ver se ela Realmente vale a pena Para você que quer jogar Bom Eu estou nível 50 Com ela Eu joguei bastante Com a Mose Tive uma experiência Legal com ela E O ponto positivo Da Mose É que ela tem Muita munição Ela pode ter Como eu disse Na árvore verde Munição infinita Pode se manter Com bala Muito tempo E armas Dependendo da arma Fica bem apelão Bem apelão não Mais ou menos apelão Ponto negativo A Mose Apesar de ter Muitas habilidades Que regeneram O seu escudo Ela não tem Muita regeneração De vida Então ela morre Muito fácil Porque ela não consegue Regenar o escudo Toda hora Entendeu As habilidades Que eu mostrei Como eu disse Quando eu estava mostrando Não são tão eficientes Isso acaba prejudicando Um pouco A sua A sua A sua gameplay No jogo Por conta disso Porque você não consegue Ter muita Sobrevivência Mas com a build certinha Com alguns mods E algumas Armas específicas Você até consegue Sobreviver legal Ó Vou mostrar aqui O soco Do meu escudo Vamos lá Aqui Esse socão aqui Eu não consigo mostrar tudo Mas é só pra ver Você fica com esse socão aqui Eu não consigo nem Pular ali pra dar dano Fica com esse socão aqui Dá um socão legal Toma Toma Na meio da boca Toma 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 Bom É Pra você recuperar vida Com a Mose No campo de batalha Tem uma build bem legal Pra você recuperar vida Você vai precisar Desse escudo aqui De transforma O que ele faz Ele converte 100% do dano elétrico Que você leva Em escudos E essa habilidade aqui Esse mod Que é bem raro De achar Que ganha Escudos Ao invés de pegar Aqueles negócios de vida No chão Você pega escudo No chão A Mose Ela é um personagem Com build Muito específico Entendeu Ou você faz build De dano explosivo Dano em área E usa esse escudo Pra recuperar vida Ou você não consegue Ficar muito tempo Vivo Cara Porque é realmente complicado Nos níveis mais altos Da Mose O negócio Dá uma embaçada Mas pra jogar O jogo normal Pra jogar o modo caos Até o 3 Dá pra jogar de boa Não é tão difícil assim Agora o modo caos 4 Que é o novo modo Que a galera da gearbox Tá nerfando tudo Praticamente É Fica Cara Fica nerfando tudo Fica difícil Fica complicado Mas é basicamente isso A Mose É um personagem bacana Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que funciona A bazuca que eu tava falando No começo Deixa eu ver se ela tá aqui No meu inventário Essa aqui Essa bazuca aqui É uma das melhores Bazucas pra Mose Que eu já peguei nesse jogo Ela é uma bazuca Que ela vai girando Vai pegando os mísseis Assim E todos esses mísseis Que vão girando Aí no ar Eles vão perseguindo O inimigo no cenário Tá Eles não vão só pra um lado Então eles pegam Todos os inimigos E recupera muita munição Isso aqui Vou me dar um dano aqui Ah esqueci que é de raio Essa bazuca Eu recupero vida Deixa eu pegar uma outra Bazuca aqui Pra mostrar o efeito Desse escudo da Mose Aqui que pode deixar Ela legal Eu não tô levando dano Não tô conseguindo Levar dano Deixa eu ver se tem Outra coisa melhor Não tenho nada Que pode me dar dano Eu só quero morrer Gente Me deixa morrer em paz Me deixa Bom Deixa eu ver se eu consigo Levar mais dano aqui Ó levei um dano razoável Ali só pra mostrar Essa Cadê Essa arma aqui Ela recupera Todo o meu escudo Se tiver no zero Ela recupera tudo Entendeu É por isso que é muito Apelão Essa escudo Se eu tacar no chão Aqui no meu pé Ela recupera Tudo Mas eu não tô aqui Pra falar da build Da Mose Eu vou fazer um build Separado Falando dessa build Que eu tô usando Que é a build Da Ted Hora Que é uma build Muito boa pra ela Pra você jogar No modo Caos 4 Pra quem aí Já jogou o jogo Pra quem tá começando Eu recomendo a Mose A Mose é um personagem Legal Dá pra você jogar Dá pra você se divertir Bastante E dá pra você Ficar razoavelmente Apelão Fica até um pouquinho Mais apelão Que o Zane Mas como eu disse Não tem muita Sobrevivência Na build dela Precisa de itens específicos Pra você ficar Sobrevivendo direto Sem morrer tanto Nas dificuldades Mais altas Tá bom É basicamente isso Que eu vim falar da Mose Então você decida aí Se você quer jogar com ela Bom Aproveitando aqui Que minha habilidade Carregou Eu já falei Eu vou mostrar A outra habilidade aqui Do urso de ferro Que é essa habilidade aqui Dos canhões Que é muito legal Eu gosto dessa habilidade Que você pega Puxou o urso de ferro Puxou o urso de ferro Pegou os canhões E fica Ó O tanto de De bomba Que isso aqui Atira Isso aqui mata Bastante os inimigos Só que o urso de ferro Ele acaba Acaba muito rápido Né Esse é o defeito Do urso de ferro Bom Tá aí o vídeo Deixa o like Deixa o comentário Compartilha com o seu amigo Que comprou o jogo agora Tá indeciso Pra que Pra que ele quer jogar Né E Pra com quem Que ele quer jogar E é isso Deixa o like Deixa o comentário Ativa o sininho Pra ajudar na Divulgation É isso aí Até a próxima E tchau 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 Tchau